Música Galera, o assunto escolhido para hoje é teto-solo. Vamos dividir esses vídeos em mais de uma edição para que vocês possam fazer um bom entendimento e uma progressão dos exercícios no teto-solo. Acompanhe aí! Música Galera, então vamos começar aqui do princípio e entender o porquê do teto-solo. Um exercício de coordenação motora, velocidade, reação, pois a gente tem aqui um alvo que ele tem retornos imprevisíveis. Conforme eu bato, conforme a intensidade ou a maneira que eu bato, ele pode vir e tanto afastar de forma diferente como o retorno dele de maneira diferente. maior ou menor intensidade, de acordo com o que eu estou batendo. Se eu bater e pegar um pouco no canto da luva, ele pode começar a ter variação lateral, longitudinal, ou seja, mais parecido com o seu adversário movimentando a cabeça em uma luta. Então a gente tem o trabalho de velocidade, coordenação motora, resistência e, acima de tudo, o foco. O foco da mão, que é atingir um alvo em movimento. Primeiro exercício básico, antes de eu trabalhar com esquivas, antes de eu trabalhar com pêndulos e sequências de golpes retos e curvos, eu preciso entender que, acima de tudo, eu preciso desferir o golpe reto e não ser focado novamente pelo teto-solo. Se eu jogar um jab, a minha guarda tem que voltar para o meu rosto antes do teto-solo e ir até o final e retornar, como se fosse um contra-golpe do meu adversário. Aqui o teto-solo está um pouquinho mais baixo que eu, está beleza, está com altura boa, pode ficar da altura do rosto também, não menos que isso e não muito mais do que isso. Então eu aqui em posição de guarda, eu vou jogar jab e vou voltar a minha mão o mais rápido possível a não ser atingido pelo retorno da bola. Esse nosso primeiro exercício é o básico, jabiar e voltar. O princípio de tudo, jab e volta, jab e volta, a bola pode tocar em você desde que toque na guarda. Se você tocar e tomar no rosto, está errado. Baixar a mão, errado. Então os golpes tem que ir e voltar. A origem do golpe, cabeça, guarda. Concluir meu golpe na cabeça do meu adversário? Não, eu só concluo um golpe quando ele volta para a guarda. Então, aqui está concluído, ele vai e volta, vai e volta. Veja aqui, a primeira vez ele movimentou de maneira longitudinal e no segundo golpe já de maneira lateral. Então esse é o objetivo, é o foco. Você não pode ficar parando no teto solo e começar. Não, realmente, se ele gostou de variar, você para, olha e tenta movimentar. O seu golpe tem que ser ir e voltar muito rápido. Você pegar esse tempo mesmo quando você estiver lutando. Você quer atingir seu adversário, então você tem que pegar esse tempo. Então esse é o nosso primeiro exercício. Jab. Jab na guarda, sem movimentação, sem nada. Sem esquiva, só fica paradinho na guarda. Bate. Double jab. Continua. Jab. Double jab. Jab. Double jab. Beleza? Esse é o princípio básico. É o primeiro exercício que vai fazer hoje. Apenas o golpe reto. Vamos trabalhar o direto agora, de maneira um pouco diferente. Diferente do jab, que é um golpe muito, muito rápido e com bastante repetição, o direto é um golpe com o objetivo de ter maior contundência. Então eu vou trabalhar de forma um pouquinho mais isolada. Eu não vou ficar repetindo ele de forma tão incessante. Então eu vou cuidar para ter uma extensão um pouco maior do meu braço, retornar, cuidar a variável, analisar o tempo de movimento da cabeça do meu adversário, no caso aqui, o teto solo, e repetir os golpes. Então, direto, movimenta, direto, direto. Cacha o golpe, para. Cacha o golpe. Manda sempre o cuidado de o golpe não cair, não projetar demais o corpo, e não errar esse golpe, retornando ele para baixo, pedalando as mãos. Então, o golpe vai, toca o foco, toca o objetivo e retorna. Então, não é a projeção do meu corpo dentro da potência, e sim a rotação. Então, eu trabalho com a força centrífica do meu corpo, cuido bastante do encaixe da mão. Treinando esses dois exercícios, a primeira parte onde eu trabalho só o jab, e a segunda parte onde eu trabalho de maneira isolada, só o direto, eu passo a juntar os dois, unindo os dois e trabalhando apenas os golpes retos, sem esquivas, sem pêndulos, sem recuos, apenas trabalhando os golpes retos, focando em não ser atingido pelo teto solo, e mantendo o foco na bola. Trabalhando a minha guarda, acima de tudo, combinando, jab direto, double jab direto, sequências. Posso movimentar em volta dele? Posso. Galera, para mais detalhes sobre a execução do jab direto, confira nossos vídeos, onde falamos sobre fundamentos básicos do jab direto. Confere o link aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham um bom entendimento desse exercício, e de como executar, de como iniciar os exercícios no teto solo. Nas próximas edições, mostraremos outras formas e exercícios mais avançados, com maiores variáveis de como se trabalhar no teto solo. Espero que vocês gostem, não deixem de clicar em gostei, e inscrevam-se no nosso canal para continuar acompanhando. Siga-nos também nas redes sociais. Por hoje é só, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.